Tem amores na vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega Jamão, perdão E a boca aqui fala, te amo, fala que acabou Bora meninas, assim vem Você falou que eu tava tristinha? Voltei, vem Apesar de não me comover com o teu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Tem gosto de beber Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue cedo Filma elas, vai A maior saudade Isso aqui é pra quem já se apaixonou Que sofreu de amor Tu já sofreu de amor? E aí? A maior saudade De todos os terem A maior saudade Vou levar pro meu coração Em nome de distribuidora Soledade Meu parceiro safã Vem A rocha Bebê Vai Amores na vida Que não são pra vida Somos a prova viva Sem começo Que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor Que a boca aqui falou Te amo Fala que acabou E o nosso prazer Infelizmente não vingou Apesar de não me conmover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Alô, Erisson E apesar de não valer o ar Que eu tô bebendo Mesmo Que você me guia o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Vem Arrochar Bebê Bora meninas Sensualiza aí Vocês são maravilhosas Tem que sensualizar Bora Bena Cadê a Bena Cadê a Bena A parceira Bena Que é lá Do Tapajós Ela tá aqui com a Jair Arapiuns, né Bora, professora Bena Você me pergunta Por que estou assim Meus olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividida Entre amor e a paixão Coração Coração bandido Esse meu Vive traído Você Coração engenho É o seu Todo esse tempo Sem perceber Sem perceber Vão saudade Aê E aí Vou Conta Arrocha Porra Conta que já faz mais de uma Dizer também Mas gosto de quê? Mas gosto de outra Mas decidi Que assim não dá Que é contigo O meu lugar Me perdoa Por favor Paixão é só Obsessão Não fica em só Procuração Que perde O verdadeiro Amor Coração Tava dormindo E acordou Mas tá sujeito A sorrência Cadê meu empresário? Alô, empresário Manda o amor pra cá, empresário Tem gente que não quer amor Você gostou Gostou do calor E chega perto Tem a lua Passa a noite toda lua Pensa e vem E olha o que aconteceu Achei a ganha igual eu A gente se enfrenta Porque nenhum de nós é assim Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Se assiste ao meio da Em nome de Alisson Artes Graficais Alisson Alisson Bora Carolzinha linda Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que chega perto Tem a lua Passa a noite toda lua Pensa e olha pra mim Vai E olha o que aconteceu Achei a ganha igual eu A gente se enfrenta Porque nenhum de nós é sempre assim Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Assim mais uma vez Sem amar Sem amar Ei! Assista Almeida Vai! Tchau! Tchau! Te ama ela Que ela vem Vai! 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 Quem nasceu na putaria Vai! Ele sabe que eu não peço Que eu amo a cachorra Nasci na putaria Me criei na reluada Tá querendo algo sério Mas não tô valendo nada Seu papo de amor Pra mim Ele sabe que eu não peço Que eu amo a cachorrada Nasci na putaria Me criei na reluada Tá querendo algo Esse papo de amor Esse papo de amor Aqui é só prazer Amor Eu jamais vou te dizer Que eu vou Te namorar Me comprometer Mas se tu quiser Mas se quiser fuder Eu vou cantar pra você Se tu gamar Eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou ligar pra você Se tu gamar Eu sinto muito Tu vai se Que vai Que vai Se tu gamar Eu sinto muito Tu vai se fuder Mente pra mim não Eu sou geminiana Eu sou sensitiva Vem assim minha galera Vem Pra você aprender Que isso aqui Não é palhaçada Você tá pensando Que eu sou só rapariga Eu sou porra Depois que me agadona Me deixar de lado Quer beijar na minha boca Você tá pensando Que eu sou só rapariga Eu sou porra Depois que me agadona Me deixar de lado Quer beijar na minha boca Procura outra Em nome de São Francisco Do Castanelzinho Sinti Almeida Confirmado lá Oh, coisa boa Chama Chama Ela Que é lá, vem Em nome de Esporte Curuai Mais uma parceria forte aí E aí Você não Fruta bom Tô aqui Com um grau Sem dor Sofri Abador Você não foi capaz De estender a mão Não quis acreditar Na nossa relação Ei Pensa que eu sou só rapariga É Sou porra Não Depois que me agadona Me deixar de lado Quer beijar na minha boca Você tá pensando que eu sou só rapariga Eu sou porra Depois que me agadona Me deixar de lado Quer beijar na minha boca Você tá pensando que eu sou só rapariga Eu sou porra Depois que me agadona Me deixar de lado Quer beijar na minha boca Você tá pensando que eu sou só rapariga Eu sou porra Se me agadona Me deixar de lado Quer beijar na minha boca Procurar outra Itacalô, Itacalô Ui Vem rebolar pra mim, vem Rebola gostosinho Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô apajado, já tolei um filme No espelhado, você tá macetinho Senta com força, senta Se te amei, dá lança ela Aqui a treva Parecia tempestade, quanto raio Que brotou Parecia tempestade, quanto raio Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Ai Bora menina, vai Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Se te amei, dá que brotou Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Chama Vai, 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 vai Vem Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapada, já tolei um filme No espelhado, você tá gostosinho No espelhado, você tá gostoso Senta com força, senta Vem Vai, rebola Vai, rebola Não acredito que estragou meu Oi, pode dar Pode dar, pode dar Pode dar Pode dar Pode dar Pode dar Se eu não te peguei ainda, hoje eu te pego Pode dar, pode dar, em cima de mim de novo Se eu não te peguei ainda, hoje eu te pego Oi, pode dar, pode dar, em cima de mim de novo Oi, pode dar, pode dar Ei, chama Foi mais, eu respondi o seu story e eu não respondi Bora fingir que eu não vivo Foi mais, mas se você quiser agora a resposta é assim Não guarda a mágoa de mim É que me apaixonei Achei que agora eu ia, mas eu só achei Fazer o quê? Pelo menos tentei Fui a de ser peça, mas eu já voltei Isso vai na notícia, deu errado Oi, pode dar, pode dar, em cima de mim Isso vai na notícia, deu errado Oi, pode dar, pode dar, em cima Oi, pode dar, pode dar Se eu não te peguei ainda, hoje eu te pego gostoso Pode dar, pode dar, em cima E se eu não te peguei ainda, hoje eu te pego gostoso Pode dar, pode dar, em cima de mim Pode dar, pode dar Bora, barretou Vai Que a gata tá sem fôlego, bebê Esse bocano é até cano-melody Ui Moça e bora se vê Agora que eu vou esquecer meu nome Meu seu nome Sentiu o cheiro até do teu perfume Talvez seja receita de amor Alguém sabe como é que se some Se tem algum remédio que some Isso é abstinência É o sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você não acredito mais Eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Eu me entrego a Em nome de Michael Fertzstein Meu parceiro Obrigado meu querido Pelo tratamento maravilhoso No seu salão E que prospere porque você merece Ser um profissional de alta qualidade Meu bem Ei Mais uma aqui E quem conhece Quem que tem aqui Nós dois precisamos conversar Não vou encostar não Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais insuficiente Você achou que eu não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Oi Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis Vai Vai Eu só queria Eu queria o que? Vem Sai me canta mais E se você? E aí? Pra somar Como mais um São dois Quero uma máquina do tempo Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Ei E ai, 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 ai E se você? Quero ver essa minha garganta do tempo Quero ver essa minha garganta do tempo Vai Vai Pra somar Como mais um E não me deixe, nem que é pau Ha, 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 ai, 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 ai Do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Chama! Chama! Esse é o pedra pra vocês E essa é a segunda festa Da distribuidora Soledade A nossa fã Carolzinha e a linda Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui Mas eu espero que Não faça aquele apagão na linda do tempo Por causa desse risco, pelo amor de Deus Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Só queria Eu queria o quê? Fiz! E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina Filma, filma eles, vai! Dos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Mais uma Mais uma Isso é daqui pra especialmente Eu já falei Que se apaixonar É uma desgraça, né? Você tá lá de boa Se apaixonou A pessoa te deixou E aí Você Ouve aquela música Que faz lembrar dele Que faz lembrar dela E começa a dizer Vem assim chorando É Barreto E fudeu Sabe essa música Vem pra você e eu Vem pra você e eu Era você e eu Chama! Chama! Só no batidão! Só no batidão! Eu mudei o script, né? É a cachaça, é a cachaça Oi, já faz o tempo Que eu ia te dizer Não ter você Virou desequilíbrio Pra viver Ilusão Que não aceita Meu status E apaixonado Será que vacilei Aquela noite Que a minha entreguei? Eu faço de tudo Pra não me lembrar Mas o vizinho Existe escutar Essa canção Que me faz chorar E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra aquele Romeu E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Era você e eu Pena que a gente se perdeu Vem! Joga a mão E faz um sal Sal, 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 sal É sim de Almeida pra vocês Eita, música alta Vem! E não existe nada Nem mais um caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você vira um hora Não liga Fragasso da padeia Não nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Fale o que falar Eu amo você E aqui O mundo pode esquecer As luzes de amor Eu vivi com você Parabéns, vai! Então fique aqui Só no batidão Consiste Almeida Vai! 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 Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você vira um coração Não liga pra quem espera Da padeia Plante Cadê a garrafa de gin? Alô, Carol? Cadê a garrafa de gin, Carol? Que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Eu vivi com você Mas sem Tem o quê? Tem o quê? Não dá pra viver Fale o que falar Achou! Mas é o de par Puta que pariu Eu amo você Que eu esqueço Meu nome Puta que pariu Essa é a Carolzinha Mulher de fibra Além de linda Maravilhosa Eu acho que já sei Quem vai ganhar Garota Verão Desculpa as meninas Mas a minha torcida É da Carol, tá? Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não Baby Eu vou te achar Vou te falar Deixa eu jogar a cabelo aqui Eu estou aí Tô nessa garrafa de Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de Meu Deus A minha perna vai estourar aqui Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Anda chorando Peraí que eu vou Ajeita a pôr Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não Baby Eu vou te achar Baby Vou te falar Como é que é? Como é que é? Eu isso o quê? Tô nessa garrafa Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de skin Que bebe pra esquecer de mim Skin é mais barato Skin é mais barato Eu estou aí Sou popular, rapaz Vem Eu estou aí Babarretou E eu cheguei Eu comecei a agitar E a galera Com o braço pro ar E o DJ fazendo o povo dançar Eu vi aquela menina passar Com o corpinho pra se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Que sabe que eu tô aí Que eu vi Eu vi Ela passando Eu vi Ela dançando Que ele só Jogando Eu vi Ela passando Olha que eu vi Ela dançando Olha que eu vi Que ele só Jogando Prepara E vai E vai E vai E joga o gelinho Vai Olha que eu quero um beijinho E vai E vai Eu quero um alô Epa caramba Olha que vai E vai E vai E joga o gelinho Vai Olha que eu quero um beijinho E vai É sucesso Nação na bebê R. Calprincipê E Meu pai Paga minha faculdade Não quero ser do top Não nasci pra estudar Eu sou formado No meio da putaria No posto de gasolina Eu saio para Não vai Paga minha faculdade E não nasci pra estudar Sou formado No meio da putaria No posto de gasolina Eu saio para Olha que eu quero um beijinho Tomar uma gelada Só andar arrumado No meio da mulherada Sou Playboy Arretado Aqui tá muito bom Carro terminado DJ Abra a mar Olha só que eu sou DJ Gabriel Martins Eu gostou de zoeira Sou louco por mulher E gelada todo dia Eu gostou de zoeira Onde tudo começou Eu vou fazer uma banda Eu quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Eu quero que o mundo saiba Que não tem nada Eita família Eu tô muito feliz De tá aqui com vocês Comunidade, soledade Tô de parabéns Meu padrão ser fã Estou louco pra ficar contido Meu ponto fraga Só a vozinha no ouvido Vai beber Me darei pra fazer Aquela flor da louca Que eu faço com você Aquela flor da louca Que eu faço com você Tudo bem Vai beber Me darei pra fazer Aquela flor da louca Que eu faço com você Aquela flor da louca Que eu faço com você E não tem dia Não tem hora Nem lugar É na cama É no chão É ver só que vai Me darei pra fazer Me chama eu vou Pra garçoeira de ver Ai Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraga Só a vozinha no ouvido